Alunos, tudo bem? Aqui é o professor Gleice, seu professor de matemática. Vamos continuar a resolução dos nossos exercícios sobre parábolas. Agora, a letra D do exercício de zoom. Vamos copiá-la aqui embaixo. Nós temos x² mais 8x menos 12y menos 44 é igual a zero. Ao observar, vemos que o termo ao quadrado é x. Então, essa é uma equação do formato x menos x², onde você vai ter igual a mais ou menos 2 vezes p, y menos y, zero. E, por ela ter o x², a diretriz R é paralela a x, que é o nosso eixo cartesiano x das abscissas. Então, vamos construir mais ou menos como seria isso aqui. Basicamente, vai ter o eixo x. E R é paralela a ele. Eu vou colocar R em qualquer lugar aqui. Aqui vai estar a reta R. O gráfico pode estar assim, a parábola, para cima ou para baixo. Quem vai determinar isso é o sinal do 2p aqui. Mas uma coisa a gente já sabe, que ela é paralela a eles. O foco e os valores a gente já tem como determinar. Primeiro, vamos completar o trinômio quadrado perfeito. Então, se ela é paralela a x, o formato seria x menos uma constante ao quadrado. Daria x². Como aqui é mais, a gente já sabe que aqui vai ser mais. Mais 2 vezes x, vezes b, mais b². Analisando, aqui a gente tem 8x. Se a gente tem 8x e tinha que ter 2 vezes x, vezes alguma coisa, então é 2 vezes x, vezes quanto? Vezes 4. Está na cara que b vale 4. Então, b² é 4². Então, aqui tem que ser 16. Então, eu tenho que ter um 16 positivo para completar aqui. O valor que eu tenho é 44 negativo. E eu preciso de 16 positivo. Então, eu tenho que tirar 16 de 44. Então, para eu pôr 16 positivo aqui, eu tenho que pôr, retirar ele daqui. Então, ele vai ficar subtraído. É como eu fazer 16 menos 16, que é zero, né? O que a gente quer. Para eu dar o 16, vir para cá. Esse menos 16 vai adicionar ao negativo do menos 44. Então, isso vai dar menos 60. Essa é a primeira vez que a gente tem negativo, por isso que eu estou fazendo mais detalhado aqui. Mas o conceito é o mesmo do que a gente já fez nos exercícios anteriores. Então, aqui eu vou ficar com x² mais 8x mais 16. Agora, vem menos 12y menos 60 igual a zero. Esse trinômio quadrado perfeito é o binômio x mais 4 elevado ao quadrado. menos 12y menos 12y menos 60 é igual a zero. Agora, a gente vai ter que passar todo esse termo para o segundo lado. Então, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui. x mais 4 ao quadrado será igual... Menos 12 vira mais 12y. Menos 60 vira mais 60. Então, x mais 4 ao quadrado vai ser igual... O 12 eu vou ter que pôr em evidência, porque ele está multiplicando o y. Então, fica y mais... 60 dividido por 12 é 5. Então, aqui tem até 5. E aí, a gente já pode entender algumas coisas, né? Primeiro, vamos às coordenadas. Quem é o vértice? O vértice será... O x deveria ser menos 4. Como a gente... Vamos voltar aqui a equação. Era x menos x, ela deveria ser menos 4. Como é mais 4, quer dizer que esse 4 era negativo. O y deveria ser menos 2. Como é mais 5, esse 5 também é negativo. Então, são duas coordenadas negativas. Como aqui é positivo, esse gráfico tem a concavidade virada para cima. Então, ele tem esse formato. Aqui terá o foco. E aqui nós temos o vértice. Essa distância aqui é p sobre 2. E essa distância aqui é p sobre 2 até a diretriz. É claro que esse eixo y está lá para cima, porque esses valores são negativos. Mas não vem ao caso a gente se atentar aos detalhes. Então, esse 12 aqui representa 2 vezes p é igual a 12. Então, a gente já pode perceber que ele deveria ser 2 vezes p, que o p equivale 6, porque 2 vezes 6 é 12. Então, se o p equivale 6, então, o p sobre 2 vale 3, que é a medida que a gente precisa. Então, vamos ao foco aqui. Vamos encontrar a primeira coordenada do foco. O foco vai ser dado por quem? O valor de x não muda. Quem muda é o valor de y. Então, ele está na mesma coordenada de x₀, porém, ele está no y₀ acima. Então, é mais p sobre 2. Então, o nosso foco vai estar na coordenada. O x₀ vale menos 4, menos 4, e ele vai estar na coordenada. Menos 5, mais 3. Logo, o foco vai estar nas coordenadas. Menos 4, e aqui a gente terá menos 2. Então, essa é a coordenada do foco. A nossa reta R, que é essa aqui, ela é paralela a x, então, o valor dela, ela toca o eixo em y. Então, ela tem como valor um y. O y será igual. Como o deslocamento dela é em relação a y, em relação a v, né? Ela está abaixo de v, p sobre 2, mas o que mudou nela foi a altura. Então, o x₀ dela não muda. O que muda é y₀ menos, como ela está abaixo, p dividido por 2. Então, o e vai ser igual a y, que é o y₀ vale menos 5, menos o p dividido por 2, que é 3. Então, o y está justamente em menos 8. Então, essa reta R, a nossa diretriz está lá no menos 8 em y. Agora, é só ir no geogébra e construir essas informações. Primeiro, a reta R em menos 8. Aqui estamos no geogébra. Vamos marcar o ponto em menos 8. Mas, primeiro, vamos deslocar o eixo. A gente sabe que está nessa parte negativa de 4. Deixa eu ver. O x também é o vértice, possui tanto a abscissa quanto a ordenada são negativas. Então, é essa parte do quadrante que é onde tudo é negativo. Então, vamos marcar o ponto menos 8. Está aqui. Esse aqui, que a diretriz vai estar, pontos A e B. Eu vou agora clicar em reta. Seguimento da reta. Clico aqui em A e clico em B. Ele constrói a reta. Venho, clico no pontinho de mover novamente para não ficar apago os pontos A e B. E vou mudar a cor da reta para deixar ela de vermelho. A nome dela vai ser R e a cor dela vai ser vermelho. Pronto. Aí está a nossa reta diretriz. Agora, vamos marcar o vértice e o foco. O vértice está em menos 4 e menos 5. Menos 4 em x, menos 5 em y. Então, ponto. Menos 4 em x, menos 5 em y. Bem aqui. Esse é o vértice. Vou mudar ele para V. E agora, vamos marcar o foco. Vamos olhar lá onde está o nosso foco. O foco está em menos 4 e menos 2. Então, voltamos aqui. O foco está em menos 4 também, só que aqui no menos 2. Três unidades acima. Então, esse é o foco. Pronto. Agora, eu vou em parábola. Nas cônicas, vou em parábola. Tenho que escolher o foco e a direteza. Pronto. Aí está a nossa parábola. Vamos mover aqui para a gente poder explorar ela. Ampliar. Olha aí. A nossa parábola desceu. Ela tem x1 e x2. Uma parábola normal. E ela faz a curvatura aqui. Em menos 4 e 5. E aqui está direitinho. Qualquer ponto aqui. Como dissemos, sempre gostamos de frisar este ponto. A distância dele para R é a mesma distância dele para o foco. Forma esse triângulo aqui. Bacana, não? No próximo vídeo, vamos ver um outro tipo de exemplo e finalizar o nosso assunto sobre cônicas. Valeu. Te vejo lá. Tchau.